E aí, você já experimentou? Não, ainda não experimentei, então experimenta. Ser garante, garanto, então é agora, meu camarada. Experimenta, experimenta, garamba, não estou mais falando errado, aí mulher gada, que magavia. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? E aí, gostaram do comercial do Homem com Deslalia, naquele comercial de 2003 do 9 sim? É, gostou? Eu gostei muito, viu? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Eu sou André Amorim, e a partir de agora, Jornal André Amorim, já são 612 de hoje, quarta-feira, 27 de agosto de 2008. Vamos às manchetes? Seleção será feita no fim do ano. 2 mil melhores alunos do estado ganharão laptops. Lagosta na cadeia pode azedar visa de banqueiro. Orçamento ampliado, 1 bilhão e meio de reais a mais para financiar a casa própria. Benefícios hoje, acima de 415 reais, tem um aumento de apenas 15,71%, e os de até 558 reais para aposentados. Casas foram invadidas. A ração deixa o morro na baixada. No caderno de internet, no seu jornal dia, fotos em 3D, faça você mesmo. Polêmica, aborto, é debatido na justiça. No caderno daquete de um dia, é de ouro, Sofia. É, você vai saber a respeito da emoção da maior imagem ao entregar a medalha de ouro para a filha, Sofia. É verdade. Uma preocupação a menos com a sua empresa, no caderno de economia, onde está o anúncio do HSBC. Hoje tem mais um selo, ou, são, hoje são, é, hoje tem mais um selo da promoção, pelo menos na capa do jornal. O dia, né? Tem mais um selo da décima segunda semana, promoção, dia e sorte, ok? E o Jornal André Amorim, começa agora. Essas e outras notícias, você vai saber, quando mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. O Jornal O Dia de hoje custa um real. Isso mesmo, um real de segunda a sábado. E o site de hoje online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Fuja do aluguel, concorra a uma cobertura e mais meio milhão de reais em prêmios. O Dia da Sorte, você ainda pode começar. São seis carros e seis motos zero. E mais, TV GSD, 32 polegadas, DVDs, geladeiras, fogões, laptops, micro-ondas, lava-roupas, computadores, câmeras fotográficas e aparelhos de som. Então, participe, o Dia da Sorte, no seu Jornal O Dia Evoluindo para você. HSBC, no Brasil e no mundo, HSBC. Confie as ofertas das Casas Bahia no seu Jornal O Dia. Cada promoção das Casas Bahia, que é uma beleza. Casas Bahia, dedicação total a você. www.casasbahia.com.br www.casasbahia.com.br Casas Bahia, dedicação total a você. De quem é o bebê? Lula na Inglaterra pergunta a rainha. Senhora rainha, como consegue escolher tantos ministros tão maravilhosos? Sua Majestade responde. Eu apenas faço uma pergunta inteligente. Se a pessoa souber responder, ela é capacitada, seu ministro. Vou lhe dar um exemplo. A rainha manda chamar Tony Blair e pergunta. Mr. Blair, seu pai e sua mãe têm um bebê. Ele não é seu irmão, nem sua irmã. Quem é ele? Tony Blair responde. Majestade, esse bebê sou eu. Ela vira para Lula. Se eu sou, não sou seu ministro. Lula maravilhado volta ao Brasil. Chama a ministra Dilma Rousseff e lasca a pergunta. Companheira Dilma, seu pai e sua mãe têm um bebê. Ele não é seu irmão, nem sua irmã. Quem ele é? A ministra responde. Senhor presidente, vou consultar nossos assessores e a base aliada e lhe trago a resposta. Vai então e cobra a resposta. Ninguém sabe. Aconselham perguntar ao ex-presidente Fernando Henrique, que é muito inteligente. Dilma Liga para o FHC. Fernando Henrique, aqui é Dilma Rousseff. Tenho uma pergunta para você. Se seu pai e sua mãe têm um bebê e esse bebê não é seu irmão, nem sua irmã, quem é esse bebê? O ex-presidente responde imediatamente. Ah, senhor ministra, é lógico que esse bebê sou eu. A ministra vai correndo levar a resposta. Senhor presidente, se meu pai e minha mãe têm um bebê e esse bebê não é meu irmão, nem minha irmã, é lógico que isso só pode ser o Fernando Henrique Cardoso. Lula dá seu sorrisinho sabido e diz Te peguei, companheira Dilma. Sua resposta está completamente errada. O bebê é o Tony Blair. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Seleção será feita no fim do ano. 2 mil melhores alunos do estado ganharão laptops. Projeto incentiva estudantes dos últimos anos nos ensinos fundamental e médio dando computador para quem mais se destacar em português e matemática. Lagosta na cadeia pode azedar vida de esbanqueiro. Salvatore Catiola até há de se explicar à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária sobre o banquete com salmão e lagosta em sua cela em Bangu 8, Carioca, ou melhor, em Bangu 8. Carioca faz crítica ao cardápio. A empresaria Hilda Costa disse assim Assim, não adianta estar preso. Orçamento ampliado. 1 bilhão e meio de reais a mais para financiar a casa própria. O Conselho Corredor do FGTS aprovou ontem a ampliação do orçamento destinado a projetos de habitação e saneamento básico. Dois dos segmentos que receberão mais recursos de financiamento são os de pessoas físicas e jurídicas nos programas de cartas de crédito e apoio à produção. As obras do PAC também foram contempladas. Agora, eu quero dar uma corrigida. Na semana passada eu falei que o Berge era o Iazerge. Não era. Era a parte podre do Iazerge. Não era. O Berge é a parte podre do Banerge. Na coluna Informe do Dia, Olha o rapa aí! Banda usa a lei para captar 5 milhões de reais para a turnê e DVD. Na coluna de Luiz Nassif, Mapa do Tesouro. O governo sabia das potencialidades do pré-sal desde 2002. Benefícios hoje acima de 415 reais tem um aumento de apenas 15,71%. Piso de até 558 reais para aposentado. Quem recebe um salário mínimo terá reajuste de 34,48% até 2012. Presos, terroristas que planejavam matar Barack Obama nos Estados Unidos. Estado, 11 bancos querem oferecer crédito imobiliário aos servidores. Verônica Costa não paga multa eleitoral e tem o registro indeferido. No caderno de AD de O Dia, TV Globo desiste de gravar programa especial de Roberto Carlos no alemão. No caderno de internet, do seu jornal O Dia, fotos em 3D. Faça você mesmo. Programa gratuito da Microsoft permite que qualquer um crie ambientes em 3D. Polêmica. Aborto é debatido na justiça. STF faz audiência pública para ouvir entidades contra e a favor do aborto de Anencephalos. No caderno de O Dia, Botafogo encarga-lo e pode até perder por um gol que leva a vaga. Ainda um ataque, Flamengo traz Fierro da seleção chilena e Tricolor manda Dodô embora. Ainda um ataque, morre Moisés, o xerifão da zaga de Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Bangu. Casas foram invadidas. Arrastão deixou morto na baixada. O comerciante Ronaldo Guilherme Artisson, ou Ardisson, de 48 anos, morreu após trocar tiros com assaltantes que invadiram casas em Rosa dos Venços, em Nova Iguaçu, atacando pelo menos 5 mandos. E agora, a última do Jornal André Moinho. E a última do Jornal André Moinho, um jornal cheio de notícias até o fim, no caderno de ataques de O Dia, é de ouro, Sofia. Depois de pedir à mãe que trouxesse a medalha de prata, a filha de Mauro e Maggi viveu seu dia. de estrela ao lado da campeã do salto em distância. A atleta vai ganhar uma estátua de 7,4 centímetros na sua cidade natal, São Carlos, no interior de São Paulo. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Moinho fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Fica agora com o tristinho da música I'll Be Good To You, da banda The Dubu... ou melhor, The Bargers Johnson. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí